Ô, parça, agora vamos voltar ao assunto. Você sempre foi gordinho assim, parça? Sempre, desde pequenininho. Desde pequeno? Aham, vou te mostrar um... Tem foto aí, pequeno. Na escola, você sofreu muito bullying? Aham. Mas aí você soube superar ou você entrava em depressão e ficava chorando? É, como é que foi? Deixa eu ver. Ah, você era fovinha, hein. Deixa eu ver, Vifio. Ah, gordinho, gordinho. É, dançarinho. Eu dançava aqui, é um palco dançado. Então, Vifio, conta aí o que o Herbert perguntou. Vou atender? Não, não sei o que é. Não vou atender, não. É, também não vou atender o número desconhecido, não. Ó, deixa eu falar. É, eu era... Qual que foi a pergunta? Na época da escola, você sofria muito bullying. Mano, eu fui expulso de três escolas, viado. Ah, então você passava por cima do bullying, literalmente. Viado, teve uma vez lá. Teve uma vez, não, foi duas vezes que eu fiz isso. Lá na quebrada lá, cuzão. No Romeu. O moleque me zoava muito, cuzão. Muito, muito. Eu me zoava, eu chorava, me zoava, chorava. Mano, às vezes eu choro de raiva pra não pegar a pessoa. Tá ligado? Aham. Mano, aí uma vez eu andando no pátio da escola. O moleque vem me correndo. Eu nunca usei cueca. O moleque vem correndo e abaixa meu short, cuzão. Nessa aqui ele abaixa meu short e aparece meu pipizinho. Cuzão, tá ligado aquela música? Meu pintinho amarelinho. Sei, parça. Eu chegava na escola, todo mundo cantava, cuzão. Por causa do meu pipizinho, cuzão. Nossa, cuzão. Viado, teve esse dia, cuzão. Nesse dia, cuzão. A escola tava em obra. Viado, eu li pro lado um muro cheio de bloco. Tava com o suco. Eu peguei o bloco e ataquei logo na cabeça do moleque. Bom! O moleque tomou logo 15 pontos, cuzão. Nunca mais. Oxi. Ah, mas ele aprendeu. Apreendeu, mas eu fui expulso. Ah, mas tá bom. Cheguei em casa, eu tomei um cacete. Apenho da minha família toda, viado. Parecia um bandido. Apenho da minha tia, da minha avó, do meu tio, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Minha irmã com cinco anos foi lá e me deu um murro. Você é louco, cuzão. Ai, caralho. Parecia que era um bandido. Quase matei o moleque, cuzão. O moleque tomou 15 pontos, viado. Porra, viado. E teve uma vez que eu fiz isso com o meu primo, o Gustavo. Puta, Gustavo é atentado. Eu tenho um primo chamado Gustavo, mano. Atentado. Seu primo é atentado também? Aham. E ele é quase da minha idade, que eu acho que ele tem 20. Ele era mais velho que eu. Ele sempre me batia. E eu sempre apanhava e ficava quieto, cuzão. Não tem aqueles tacos de jogar snook? Sei. É que eu vou pegar o telefone, que eu vou pedir lá. Caralho, vocês não tem o número, não? O Gui tem. Então pra que? Você tá vendo o cara procurando, você não vai dar aqui? O Gui, ele funciona. Às vezes ele dá uma demorada. Aí. E uma coca? Uma coca. Aí, cuzão. O que eu tava falando na hora do snook, né? Aí eu peguei o taco, cuzão. Dei nas costas dele. Ele pegou, cuzão. Ele deu na minha cabeça, viado. Uma tacada, cuzão. E esse moleque é meu primo. Olha que bagulho louco. Isso foi lá na frente. Aí ele desceu. Minha mãe pegou. Começou a xingar ele. Por causa que ele é meu primo por parte de pai. Minha mãe não gosta da família do meu pai. Não gostava, né? Aham. Aí. Chegou lá, cuzão. Eu fui logo na porta dele. Porque aí eu fui e falei. Manda esse arrombado sair que eu vou arrebentar ele agora. Não sei o que. Eu vou amassar ele. E pá. Aí a avó dele. Ah, você quer bater nele? Então você vai ter que bater. Foi e colocou ele pra fora, cuzão. A avó dele não. O pai dele. O Deca. Nessa que ele colocou ele pra fora, eu olho pro lado. Mesma fita. Logo aqueles brocos. Mas não eram os grandão. Eram aqueles amarelinhos. Eu dei, cuzão. Nessa que deu, já desceu melado. Esse eu vi o melado descendo, cuzão. Do meu primo. Quase matei meu primo, cuzão. Caralho, filho. Porra. Aí, cuzão. Nessa que desceu melado. E eu juro por Deus, Iado. Deus vai me matar aqui agora. Isso é mentira. Aí, mané. Aí, não. Aí, todos os homens. Eita. Todos os homens. Aí, cuzão. Ele foi, cuzão. Tomou um ponte de ponto. Eu fiquei pra dois meses de castigo. Apoiei da minha família toda de novo. E sua irmã de cinco anos também deu um muro? Não, aí ela tava menor. Aí, cuzão. Você é louco. Depois, pra voltar a falar com o meu primo. Tive que pedir desculpa. O bagulho foi louco. E aí? Hoje eu e ele é brother. Isso que eu ia perguntar. Hoje é suave. Suave. É o Bezerra. Ele tem a marca até hoje na testa. Com a lembrança. Mas ele te zoa... Aqui foi um tiro que eu tomei. Mentira. Se fuder, meu filho. Tiro na cabeça, porra. Tem sete vidas, caralho?